Episódio passado, o Luquinhas decidiu que ia mudar de time, porém, por conta da janela de transferência estar se encerrando, a gente não conseguiu sair e acabou que tivemos uma renovação automática com o Criciúma por mais seis meses, talvez. E bom, temos que falar a verdade que isso foi muito bom para o Luquinhas, porque ele está metendo muito gol e está levando o Criciúma à semifinal da Copa do Brasil. Inclusive, vai enfrentar o Santos, o primeiro jogo vai ser nossa casa. Porém, antes, temos aqui a estreia na Libertadores, fase de grupos, contra o Boca Juniors na casa dos caras, vai ser histórico. E bom, que fase vive a fera, hein? 11 gols em 5 partidas, está realmente jogando muita bola. E amigos, o seu like é muito importante e a sua inscrição também. Olha como o Tenkat fez o time, tá? Dessa maneira aqui, ele mudou os pontos para esse jogo, não entendi por que o Lucas está com a setinha para cima, isso pode ser bom. O time do Boca, olhando o elenco deles de classificação geral, não é tão atrativo assim. Até parece um pouco com o nosso, dá uma olhadinha. Não tem uma diferença tão grande, mas os caras têm os nomes pesados, né? O Cavani é um deles, o goleiro também de 78 é um nome pesado, a de vínculo na lateral direita é bom. E para piorar do nosso lado, o Tenkat fez uma escalação meio duvidosa. Claudinho não está titular na lateral, ele é melhor que o Jonathan. Ele botou os pontos, as reservas. Então assim, volante e reserva também de 68. Tenkat às vezes faz umas loucuras. Talvez ele esteja poupando para a Copa do Brasil. Talvez não, nunca saberemos. Então rapaziada, é o seguinte, hein? Outro anúncio importante. Live, que ia ser ontem, foi adiada. Eu avisei, mas muita gente acabou que não viu o anúncio, né? Então desculpa aí a galera que veio para a live e não teve ontem, tá? Foi mal, eu avisei, mas eu sei que nem todo mundo consegue pegar os anúncios. E aí o que aconteceu? A live de ontem foi adiada por forças maiores, não pude fazer ontem. Porém, ela vai ser segunda-feira agora, dia 13h às 5h. Então já anota aí, e aí vai ter mesmo, beleza? Beleza, segunda-feira, 5h da tarde. Espero que eu não tenha que adiar, não, mas vai ter sim, vai ter sim. E vamos para esse grande jogo contra o Boca. E bom, ele sai com a bola. Boca Juniors com a bola. Vamos lá, Criciúma, que fase a gente tá, hein? Será que a gente vai conseguir bancar um Boca Juniors aqui? Na La Bamboneira? Estádio lotado, mano. Pressão aqui é gigante. Olha só como fica pertinho do campo a torcida. Tá? Vamos lá. Já passei pelo Cavani na sorte, mas passei. Vamos abrir, vamos abrir, vamos. Vamos fazer o nosso jogo, Criciúma. Que a gente toque rápido. Isso. Já devolveu. Devolveu mal, né? Devolveu mal. Criciúma bota a bola no chão. Boa bola. Escapamos de dois. Deu uma olhadinha, o Kaiser tá entrando. Vai pro baixo. Trauco. Vai. Criciúma já começa em cima. A gente traz pro meio. Tenta matar a Bela. Chuta então, filho. Bateu prensado o escanteio. Criciúma começa bem em cima do Boca Juniors na La Bamboneira. Que que é isso? E é escanteio pro Criciúma. Vem o Trauco. Ele cobra bem, mano. A bola vem na gente. A gente vai brigar pra fora. Chegamos bem. Cabeceamos bem o Criciúma. Muito bem na partida. Olha isso. Como a gente subiu. O Romero foi na bola, né? Mas acabou que foi pra fora. Olha o Cavani. Ele é experiente. Tem que cuidar com o Cavani, mano. Boa. Goleiro. Kaiser, Lucas. Criciúma tem que jogar assim, mano. Fazer seu jogo que é jogar pertinho. O jogador se aproxima. Tabela rápida. A gente vai conseguindo avançar pra cima do Boca. Isso. Bora, bora, bora. Rolou a tabela. Vai, Jonathan. E na frente ali. Isso. Boa jogada. Vem com o Lucas. A gente traz pra esquerda. Vem o chute. Boa chegada no final do primeiro tempo. Uma boa arrancada. Um chutaço. Uma defesaça também do Romero, cara. Que isso. O Boca não viu a cor da bola. Que fase vive o Criciúma. Três em cima do Lucas. A gente já aparece. Já dá uma olhadinha pro Kaiser. Bolão. O Kaiser preparou o chute. Escanteio. Vai vir jogada curta. Tem o Kaiser. Ou vai mandar na área. Pela demora, acho que vai na área, hein? Tem o Bola na área. A gente vai tentar brigar por aqui. Cabeceou. Bateu. Lucas. Bateu. Tinha dois em cima. Vai na zaga. Pega o Romero. Que sorte que tá o Boca Júnior, mano. Boa jogada, ó. Em cima jogando muita bola no estádio do Boca Júnior. Os caras não conseguem... Mano, os caras não conseguem ter posse de bola. Boa. Escapamos. Errei o drible. Errei o drible. Vou passar, hein? Procurou a gente. Vai, Lucas. Dribou. Levou. Vai pra dentro. Vai bater colocado, Romero. Eu olhei pra área, mano, e vi que não tinha... Tinha o Kaiser e o outro ponta lá, mas eles não estavam bem posicionados. Eles estavam marcados. Olha como a gente sai do marcador. Olha, passa no Kaiser e no outro. Era muito difícil. É escanteio. Vem o cruzamento. Vem o cruzamento. Foi lá atrás. A cabeçada. Tira. Dá-lhe Criciúma. Tenta o chute. Toquei errado, né? Entrou o Viseu. Vem bola pro Viseu. Foi muito forte. Mais escanteio pro Criciúma. Mano, a gente merece muita vitória nesse jogo aqui. Lucas foi substituído. Pô. A gente era o melhor do time da partida, né? Mas tudo bem. Torcer pro Criciúma meter um golzinho no finalzinho. Acabou que empatamos o jogo. Foi um resultado bom. Se tratando de um jogo difícil, né? Fora de casa. Porém, se a gente ver as oportunidades, o Criciúma jogou muita mais bola. Então foi um resultado que a gente poderia... Mano, poderia ter vencido esse jogo. Poderia ter dado o Criciúma. É isso. A gente tá em segundo agora. O Deportivo Tátira venceu seu jogo contra o Libertá e tá em primeiro. Mas o Tenkat tinha um plano, né? Tava poupando os jogadores. Inclusive, tirou o Lucas no finalzinho pra descansar porque aqui é que importa no momento. Semi-final de Copa do Brasil contra o Santos. Do outro lado, nosso ex-time Paissandu contra o Grêmio. Primeiro jogo é na Casa do Tigre. Vamos ver como o time vai. Aí, ó. Voltou com o Candelo. Mas na esquerda não tá botando o Éder. E o Viseu vai ser o titular. O Lucas tá um pouco cansado pra esse jogo. O Santos tem ali, ó. O Morelos, que é um bom atacante. Tem o Joaquim. O zagueiro é o melhor deles. Tá, 79. A notícia é boa que o Volante volta, titular. Elton volta. Claudinho volta. Mas aí o Viseu vem titular. E também o Guilherme na esquerda. Não vai ser o Trauco que joga bem. Mas o Viseu tá com a setinha pra cima. Então vamos ver como que vai ser. E o estádio do Tigre lotadinho, lotadinho. Tentando empurrar o Tigre com uma possível final de Copa do Brasil. Vamos lá, Criciúma. Vamos fazer o nosso jogo. Como a gente tem feito. A gente tem grandes chances de passar, sim. O Santos não é um bicho papão, não. Vai vir dois. A gente consegue. Tô olhando lá. Tem na área. Pega a bola e vai pra cima. Vamos pra esquerda. Aí. Boa. Vem o cruzamento. Passou pelo Viseu. Porra e pração. Criciúma já. Joga pra fora essa bola. Fazendo pressão. Passe meio estranho. Toca ali. Vai, meu amigo. Devolveu. Totege. Consegue escapar. Toca. Vai levando. Aí. Aí não, né? Aí não, né? Vai, meu goleiro. Boa. Saiu mal o goleiro agora, hein? Saiu precipitado, né? Deixa o jogo acelerado. Podia acalmar um pouco o jogo. Tá meio corrido demais esse início. Virado de jogo. Santos. Boa. Juiz deu falta. Olha o passe. Boa. Zaga fechou bem. Exatamente. Uma entrada dura. O goleiro sai mal demais de novo. Santos vai botando a bola no chão. Cuidado. Passe errado de novo. Cara, chuta pra fora. Isso. Mano bem. Lá, lá frente. Isso. Calma a bola, Criciúma. Precisa ficar nervoso não, pô. Ficou muito forte. Primeiro tempo se foi e muito equilibrado. Tá 50% de posse de bola pra cada e nenhum chute no gol. Os dois times estão se matando na marcação. Achei o Santos um pouquinho melhor que o Criciúma. O Criciúma não tá fazendo o jogo dele. Ela tá correndo muito atrás da bola. Tá nervoso. Manoçamento, tira. Ajeitei ali pro Candelo. A gente tem que botar essa bola no chão e passar direitinho, como a gente faz. É isso, ó. Boa. Tem o Candelo de novo. Tem o Lucas. Vamos tocar lá no Candelo. Boa bola. Tem o Candelo. Toca no Lucas. Ele leva. Vai de perna esquerda. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É dele. Uma falha bizarra do goleiro do Santos. Que isso, cara. Primeiro que eu falei. Vamos fazer o nosso jogo que é de tabela. Passos rápidos. Lindo o passe do Candelo. Ele solta o campeão. Mano, o goleiro aceitou. Literalmente, o goleiro do Santos falha bizarramente. E o Criciúma abre o placar. Olha isso, mano. Foi um chute forte. Foi. Mas era totalmente defensável. E agora a gente tem que ficar ligado. O Santos deve sair um pouco pro jogo. Ai, mano. Corre, pera bem. Candelo, Lucas. Tem o Viseu. Viseu abre na esquerda. Bola pro Viseu, pro Lucas. Não sei. Foi o Viseu. Vai o Viseu. Tá um tapinha pro Lucas. A gente sai. A gente bate. Agora o goleiro pegou. Caramba. Boa chegada. Bota a bola no chão de novo. É isso que eu falei do Criciúma, mano. Fazer o jogo dele, ó. É toque rápido. Vai, Viseu. Bate, 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 Viseu. Perdeu o ângulo. Tocou no Lucas. Gol. E tem dancinha. Que isso, cara. Que isso. Nunca mais falo mal do Viseu. Mentira. Próximo lance, tô reclamando dele. Coitado. Mas ele foi muito bem. Primeiro que esse passe aí foi lindo. Cara, ele esperou o momento certo. E aí, uma coisa que o Lucas tem que é muito boa é a finalização. Geralmente é certeiro. Geralmente a nossa finalização é certeira. E olha só. De primeira, tira do goleiro. Faz o segundo dele no jogo numa fase iluminada. E faz 2x0 pro Criciúma. Olha o cruzamento. Cabeçada quase que o Santos diminui. O Santos tá ensaiando ataques aí. Não deixa, não deixa. Tem que fazer uma falta meio longe aí. Tem 2x0. Olha lá, mano. Estão indo com tudo, tá? Cruzamento. Tira. Nossa. Novo Santos descendo. Não deixa ele bater, que é gol. Cuidado. Foi bem agora. Vai embora, filho. Joaquim tirou. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. O juiz apita. Vitória gigantesca do Criciúma Dortmund, mano. 2x0. Um pezinho na final. Olha o sonho acontecendo. Um pezinho na final da Copa do Brasil. Cara, que fase iluminada do Lucas. Vem dois gols aqui. Ajudando demais. E o Grêmio meteu sonoros 4x1 no País Sandu. Que isso. E bom, já vamos resolver agora a situação. É o jogo de volta. Contra o Santos vai ser na Vila. Vamos ver como tá o time? Cara, tá todo mundo descansado. Agora sim. Os pontas titulares, na minha opinião. Só que o Viseu vai ser titular. Não posso falar mal do Viseu. Eu tenho que fechar meu bico. E o Santos vem melhor. Cara, botaram os caras melhores nas pontas. O Wesley e o Pedrinho, 75-78. Juliano, titular. Eles trouxeram jogadores melhores pra esse jogo aí. É fazer o nosso jogo. O Santos sai com a bola. Vamos ficar na nossa, tocando a bola direitinho. Como o Criciúma faz. A gente tá com 2x0 no placar, mano. Imagina. Estamos perto da final da Copa do Brasil. Com o Lucas sendo super protagonista. Mas olha o Santos já quer diminuir. Não deixa. Boa, meu goleiro. Voltou pra eles. O chute. Escanteio. O Santos vem nervoso. Escanteio pro Santos. 6 minutos de jogo. Os caras já querem marcar gol. Vamos lá. Vamos dar o combate. Tem que cuidar pra não fazer falta. Só isso. Se fizer falta aqui, é gol. Não faz falta. Também não deixa chutar. Escanteio pra eles de novo. Vem o cruzamento. Cruzamento. Nossa, que milagre do goleiro. Vamos lá. Contra-ataque. Bola pro Lucas. Já dá o tapa lá no Viseu. O Viseu domina mal. A gente consegue chegar na bola ainda. Dá uma segurada. Calma. Vem aqui o Éder. Éder devolve. Lucas consegue sair. Lá vai ele. Bateu. Procura no cantinho. Pra fora. Cruzamento. Já cheguei tocando. Calma. Boa. Candelo. É isso. Os passos rápidos. Aí o Viseu também se emocionou, né? Mas o Éder foi. A gente briga. Tem alguém lá? Tem ninguém. Falta nele. Falta nele. Por cima de a cobra. Vambora. Candelo. Tenta o toque. Cara, o Viseu podia ter ido, né? O Viseu não foi. Arma correria. Bem, 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 bem. A gente faz boa jogada. Candelo. Vem tabela rápida. Viseu. Viseu virou. Bateu bonito. Vai, Éder. Rapaz, o Messias salvou na hora. A gente dá uma segurada. Acabar já o primeiro tempo. Ele não dá o bot. Não deu o bot. A gente tabela. Escapou. Tem o Candelo no meio. Vem o toquezinho por cima. Vai lá. Ninguém. Messias. Tira. Bola vai ser nossa ainda. Éder. Éder. Tocou mal. Lucas chega brigando. Cara, nessa temporada parece que a gente tá com uma energia, uma velocidade muito maior que na temporada passada. É bizarra a diferença. Por isso que a gente tá fazendo muito gol. A gente tá com muita força física, cara. Coisa que a gente não tinha ainda na temporada passada. A gente evoluiu um pouco, mas ajudou muito já. Éder. Tocou mal. A gente tenta... Não deu. O Éder tá tocando mal essas bolas. Vamos fechar espaço dos caras. Consigo o passe ainda. Vai lá, Trauco. Vai lá. Fecha lá outro. Fecha o volante. Vai, Trauco. É tu. Cruzamento. Cuidado. Bem, meu goleiro. Saiu rápido. Boa. Tocou no Lucas. Tem tabela dos dois aqui. Foi forte o passe do Candelo. Vai, Éder. Isso. Calma a bola, time. Bola pro Éder. Foi forte. Foi forte. Ó, o Santos ainda tentando. Se eles fazem um gol... Cara, eles entram no jogo. Tem que cuidar. Passe errado. Mano. Espaço do Éder. Muito ruim hoje. E aí, o Tenkat acabou tirando o Lucas, né. Ela estava um pouco cansada pro jogo. Mas, cara, não se tira o homem do time num jogo que vale vaga pra final mesmo com 2x0. Não se tira. Tem que ativar e tem dessa, né. Mas beleza. E o juiz apita o Criciúma com o Filma. Pode fazer festa. Sonho realizado. Chegamos na final da Copa do Brasil. A gente ficou no Criciúma. Tivemos uma renovação automática. E o sonho era esse. Levar o time pra final da Copa do Brasil a gente conseguiu. Campanha, por enquanto, intocável do Criciúma. E o Grêmio confirmou também a classificação pra final. Então, olha só, manos. Olha que campanha impressionante do Criciúma. 5x2 no agregado contra o Coxa. Depois, 7x0 contra o Cruzeiro. Cara, essa foi surreal. 2x1 depois contra o Bahia. 2x0 contra o Santos. E agora, vamos encarar o Grêmio. E a campanha do Grêmio é a seguinte. O Grêmio tirou o Ceará por 4x2. Eu tô falando o resultado agregado já, tá, gente. Depois, 3x0 em cima do Juventude, né. Clássico do Gaúcho. Depois, 3x1 em cima do Fluminense. Acabou eliminando o País Sandu por 5x1. E agora, enfrenta o Criciúma. E, gente, tem uma observação aqui bem importante. Na temporada passada, a gente foi eliminado. Nas oitavas, se eu não me engano. Ou nas quartas, para o Grêmio. A gente tinha começado muito bem a Copa do Brasil. Jogando muito contra o Corinthians. Eliminando o Corinthians. E aí, o Grêmio jogou muita bola. A gente foi eliminado. E agora, a gente volta a jogar, praticamente um ano depois, contra o Grêmio novamente. Mas, na final da Copa do Brasil. Que da hora. De quebra ainda, o Lucas foi convocado para a Seleção Brasileira. Então, a gente começa essa nova temporada também sendo convocado. Eu vou fazer o seguinte. O próximo vídeo vai ser muito especial. Então, não perca. Porque a gente vai jogar a final da Copa do Brasil. Tá? Eu vou deixar os 4 jogos para o próximo vídeo. Então, fiquem ligados. Vai ter Libertadores no meio. Mas, o mais importante vai ser a final da Copa do Brasil, tá? A gente pode conquistar o nosso primeiro título. Bem, bem da hora se acontecer. Claro, tem o Grêmio. Mas, o Criciúma dessa temporada começou melhor ainda que temporada passada e retrasada. É engraçado que o Criciúma estava numa escadinha subindo bem demais. Na temporada que a gente estava no País Sanduí, eles ficaram em sétimo no Brasileirão. Foram bem. Na temporada que estava com o Lucas, ficaram em terceiro. E essa temporada agora, eles começam já arrasando. O time cada vez mais entrosado, cada vez melhor. E o Lucas também evoluindo muito, cada vez melhor, ajudando ainda mais o Criciúma. Então, próximo vídeo, a final da Copa do Brasil.